Olá! Mais um vídeo no canal, mais um vídeo de semana de looks começando para vocês. Hoje é segunda-feira e apesar de estar fazendo home office, tem o lookinho, porque hoje recebi a grande vencedora do concurso, do desafio Você Incrível, e aí ela veio aqui fazer já a consultoria dela comigo, então estou arrumada para recebê-la e para gravar também, então tinha que estar arrumadinha para aparecer na gravação e tudo mais. Look escolhido, baseado em cores, que eu queria estar no vídeo, então eu escolhi verde, que vocês me elogiam muito agora quando eu estou de verde, então coloquei dessas blusinhas novas, que vocês já começaram a ver no vídeo passado de looks, essas blusinhas que eu comprei lá no Brás, que eu amei mesmo e eu amo, né gente, tipo, era muito o que eu queria, e acho que é por isso também que eu estou usando, sabe, porque eu queria, eu fui com a ideia de comprar essas blusinhas, então eu queria as blusinhas, queria usar, amo essa gola alta, né, e eu não tinha usado ainda o tom verde, estou amando. Então eu coloquei meu mocassim, né, porque não precisava de salto nem nada, meu mocassim branco da Arte em Pé, meu favorito da vida, coloquei a calça da C&A, essa calça pra ser perfeita podia ter um bolso só, né, calça da C&A, ela é meio em linho assim, pantalona, e eu fiz no caso a altura dela pra ficar, pra usar sem salto mesmo, a ideia é usar ela sem salto, eu amo essa calça, gente, ela é linda, não esqueça que a gente tem código de desconto, Amanda Moretti, 10% nas compras lá na C&A, tá, e estou com essa blusinha, como eu falei, lá que eu comprei no Shopping Valtier, toda loja tem essas blusinhas, gente, aí vocês só tem que ver se o tecido é gostoso e tal, a cor, modelo, enfim, porque cada loja tem um diferente, tá, e estou com esse colar bonitão, mas bem antigo da Renner, acho que vocês não encontram mais, acho não, tenho certeza que vocês não encontram mais, tá, porque ele já faz uns 2, 3 anos que eu tenho ele, certo? Estou com o cabelinho enroladinho também, porque eu já estava antes, e quis continuar, o Max não lavava meu cabelo ontem à noite, mas ele não está sujo, mas se eu quisesse estar com ele liso, eu ia lá ter que lavar, porque não consegue alisar depois de deixar ele enroladinho assim, mas eu, sei lá, voltei a gostar desse cabelo enrolado, agora, gente, os dois jeitos, estou vivendo um momento do meu cabelo que eu gosto dele tanto assim, mas esse enrolado bem desmaiado, tá vendo bem, nada de cacho, só uma coisa mais moderninha assim, e o liso, gosto muito dos dois, então, agora eu estou com ele enrolado, pode ser que amanhã depois eu esteja com ele liso, talvez não, porque eu vou continuar a gravação, e eu quero continuar com o mesmo cabelo, para não ficar tão destoante assim, tá? E é isso, gente, look de segunda-feira, mas já estou me desmontando também, porque agora eu vou ficar de home office, eu vou colocar uma calça e ficar sem sapato. Mais um dia, mais um look, acordei inspirada na elegância, ó. E não fui fazer nada demais. Mas, gente, eu juro que foi, tipo, acontecendo o look, eu não pensei, porque fui levar o Rafael para fazer exame, endoscopia, e aí eu falei, ah, vamos colocar um neutro. Aí eu falei, ah, olhei minhas calças, faz tempo que eu não uso essa calça. Aí eu falei, ah, eu tenho uma blusinha nova, né, que eu comprei lá no braço. Sigo usando as coisas novas, que são assim. Gente, eu só não uso mais as coisas novas, porque elas ficam aqui assim, ó, separadas para gravar. Então, eu nem abro, às vezes, ou eu abro e deixo depois na sacola, não tiro do saquinho plástico. Então, eu acabo não usando, tipo, na hora por conta disso. Mas como essas blusinhas eu já gravei vídeo para vocês, de comprinhas eu estou usando. Aí eu queria usar minha bolsa nova também. Aí eu ganhei essa gargantilha, então eu fui botando tudo novo, aí eu, de repente, ficou um negócio chique assim. Amei, amei. Aí o cabelo também não ia ter tempo de arrumar, né, de fazer babyliss, porque a gente acordou cedo. Botei assim e falei, nossa, tudo casou, tudo fechou. E fiquei assim, cara de rica. Ó, o que eu coloquei? Meu mocacinho preto, tá, da Mundial, bem antigo, mas esse modelo eu acho que é o clássico deles, eles sempre têm. Estou com essa calça, que é uma calça que eu já tenho, acho que há uns dois anos, mais até, que é antes do Rafael. Vou fazer dois anos já com o Rafael. Então, acho que há um pouco mais de dois anos, uns dois anos e meio, essa calça da C&A, tá. Ela era pra ser pantacur, né, mas pra mim não fica, fica nesse comprimento cropped, que no caso, gosto bastante, tá. Complemento aí o meu cinto preto novo, também, lá da Luz Camila, lojinha que eu comprei no Brás. A blusinha lá do Shopping Valtier. Essa gargantilha é maravilhosa, é lá da Mad, meus acessórios diários. Nossa, ela tem peças lindíssimas, ela me mandou uma coisa mais linda. Tô apaixonada, apaixonada, Michelle, você arrasou. E essa bolsa maravilhosa também, que eu comprei no vídeo, mostrei pra vocês, inclusive, no vídeo de provador da Riachuelo, comprei lá na Riachuelo, tô apaixonada dessa bolsa. Que ela é tipo a inspiração da Balenciaga, porém, mais interessante pro meu gosto, né, porque ela é toda estruturadinha e eu adoro couro croco. Gente, me apaixonei nela. Não foi super barata, 200 reais, mas pela qualidade eu achei que valeu. A qualidade é muito boa, o acabamento impecável, todas as ferragens, ó, tudo muito bonitinho, sabe? Gostei muito. E o cabelinho, gente, que eu acho que fez uma baita diferença, eu sabia, penteado é uma coisa que faz muita diferença. Né, se eu tivesse esse cabelo lá enrolado, talvez não ia parecer tão chique como está aparecendo por conta do cabelinho aqui, ó. Passei um gel, né, dei uma molhadinha, passei um gel e aí fiz esse cabelinho. Hum, eu amei, vocês gostaram? Mais um dia, mais um look e o cabelinho novo! Cortei, acertei o corte e cortei um pouquinho mais. Aquele Chanel que eu amo, sou apaixonada. Eu gosto ainda até mais curtinho, mas o que meu rosto comporta é esse, então a gente trabalha com o que tem, né? Acho que vocês vão me ver mais nessa versão lisa agora, que, sei lá, gosto quando ele tá cabelo assim, nesse comprimento, eu gosto dele mais lisinho. E ele é só um Chanel reto, tá, gente? Ó, se eu virar o rosto bem reto, vocês vão ver que ele tá reto. Se eu abaixar assim, ele vai parecer que é assim, mas ele não é, tá? Não é um Chanel de bico, é um Chanel base reta, simples assim. E este é o look. Hoje eu fui na Vanessa, e na verdade não fui pra mim, fui pra vencedora do desafio. Você é incrível. O cabelo dela ficou sensacional. Mas aproveitei, né? Que tava lá, falei, ah, Ivana, dá pra dar uma cortadinha. E aí, enquanto tava agindo lá, os produtos no cabelo da vencedora, a avó fez o meu. E o look escolhido, foi um look de milhões. É este lookinho aqui, eu amei, amei, amei. Combinação clássica, né? De verde. Assim, assim que vocês conseguem ver. Verde, roxo e laranja. Né? Então, o que que eu escolhi para fazer esta combinação? Meu teninho. Eu pensei em colocar meu mocassim novo, mas eu achei que ia ficar muito arrumadinho. Então, eu coloquei meu tenizinho, da Renner, verdinho mesmo. Essa calça é uma calça que eu experimentei com vocês lá da Flávia. Lembra que precisava ajustar, que ela ficou até aqui? Então, mandei ajustar. E ajustou tanto que aí teve que tirar o bolso. Mas tudo bem, eu abri mão do bolso. Mas ela ficou impecável. Já arrumei uma costureira ótima aqui perto de casa, graças a Deus. Ela só não é muito barateira, assim, né? Mas ela é bem boa. Acho que os ajustes desse tipo de calça, assim, que teve que fazer barra, os mais complexos, acho que foi R$50, R$55. Mas, enfim, né? Era isso ou perder a calça. Então, era o que estava a tela. A roxinha, essa blusinha é dos... Não sei, gente, quem assistiu o vídeo de semana passada, assistiu o vídeo, eu já vi todas as blusinhas lá do braço, né? Essa daqui é exatamente, inclusive, a versão verde e azul que eu já usei. Só que na versão laranja, né? E a bolsa da Zara, verdinha, linda, maravilhosa, que eu adoro da Zara. Gente, eu amei esse look. Eu amo essa combinação. E o colarzinho é um colar da Petit, Dona Tela Petit, que faz um tempo que eu tenho também. Ah, estou com uma pulseira maravilhosa que eu comprei da Dona Biju, eu acho que se eu não me engano. Olha que linda que ela é. Toda colorida. Peraí que eu deixei aqui pra não esquecer, já esqueci. Cadê, meu Deus? Tá aqui. Aqui, ó. É da... Gente, olha, o negócio vem aqui e não tem o nome. Válido pra compras acima e não tá o nome da loja. Tá aqui, ó. Biju da Frida. Tá aqui embaixo. Somente pra compras na Biju da Frida. Então, o nome da loja é Biju da Frida. Gente, eu só queria uma pulseira de prego colorida. Joguei no Google pulseira de prego colorida, apareceu e eu comprei. Simples assim. Você conhecia? Não, gente, mas agora eu conheço. É assim que funciona pra gente conhecer as coisas, tá? Estou falando isso porque às vezes vocês querem algumas coisas, vocês ficam esperando os outros. Gente, só dá um Google, vê se a loja é confiável, né, dá uma pesquisada ali, né, no Google, enfim, no Reclame Aqui. E é isso. Entendeu? Se você não gostar, compra online, é só devolver. Linda, né? Fiquei super feliz. Comprei ela, mas uma outra. Tá aqui, ó. Já uns spoilers aí. Spoiler não, que vocês já vão ter visto. Vídeo de comprinhas eu mostrei. Ó, linda, tá vendo? Uma é mais delicada, a outra é um pouquinho mais grossa. E é isso, gente. Mais um dia. Hoje é quinta-feira e temos mais um look, portanto, gente, eu tô trabalhando aqui na honestidade. Coloquei esse look pra receber a vencedora aqui em casa, gravamos vídeo e dei uma saídinha pra fazer a drenagem sem bolsa. Então, sim, estou sem bolsa, tá? Este aqui foi o look escolhido com o meu sapatinho. Os cachorinhos andando lá fora. Deixa a porta aberta. Daqui a pouco aparece ok. E então, estou com o meu mocassim branco, que eu amo, vocês já viram por aqui essa semana. Minha calça da Flávia, ela tá ajustada, tá, gente? Então, com relação à modelagem, sempre aviso, porque com relação à modelagem é sempre outra história, né? Então, aqui ela, essa calça, ela foi ajustada, que ela tava sobrando, ficou bem certinho, ficou certinho até no bumbum aqui um pouco, né? Eu ia usar ela mais soltinha, mas ela ficou bem justinha. Essa blusinha da Renner, da linha Atelier, aquele azul que eu amo, fiz essa combinação de azul e amarelo que eu adoro. E tá frio, gente. Então, estou de jaqueta jeans. Tá bem friozinho, inclusive. Deu uma chovida e mudou bem o tempo. Mais um dia, mais um look. Hoje é sexta-feira, foi dia de almoçar na minha mãe, de trazer os gatinhos pra cá. Ai, gente. Foi loucura. Foi loucura essa adaptação. Dois escondidinhos. Uma casinha, outro escondidinho embaixo da descoberta. Só o meu laranjinho que tá de boa, mas enfim. O look foi um look escolhido pensando, se machucar, não tem tanto problema. Mas é também uma roupa que não machuca muito com gato, né? Então, eu escolhi esse moletom que ele é a minha roupa de ficar em casa. Aquela roupa de ficar em casa marota, arrumada, sabe? Então, é essa roupa. Essa roupa aqui, ó. Que não tem problema se eu tiver que sair, né? E eu fico confortável e arrumada. Se eu tivesse aqui num shopping, estaria tudo bem. Né? Porque ela é super arrumadinha. Que é um conjunto, na verdade, é um conjunto que não vende conjunto. É da C&A. É a calça, moletom, pantalona, que inclusive com esse tênis deu o... Deu a altura direitinho. Né? Ele é um pouquinho mais alto esse tênis. Tênis branco aqui da fila. É... Eu quero... Agora eu tô atrás de um... Tô atrás não, eu vou querer acho que um branco e um azul desse. Pra ficar com dois conjuntos, sabe? Por frio. Achei muito gostoso. Tipo, eu me senti super bem com ele, né? E dá pra sair e... Enfim, é um look confortávelzinho, sabe? Ah, vou no cinema. Pra ficar confortávelzinho, né? Agora no frio. Na verdade, cinema é tão frio que dá pra ir sempre, né? Mas enfim. Então, e aí esse blueton é um moleton cropped, também da C&A. Que eu gosto disso também, que aí não fica muito bololô. Enfim, então, a blusa de moletom da C&A. A calça também de moletom. É uma calça tipo pantalona, tá? Tem até um fiozinho aqui na frente. Acho que ainda vende, eu não sei se vende essa cor, mas eu sei que vende ainda, tá? E tô com esse tênis que eu falei. É o tênis da fila. É um tênis que eu... Ah, eu ganhei do meu irmão. Quando ele foi viajar, ele trouxe pra mim de presente. É aquele disruptor, se eu não me engano. Uma coisa assim, tá? E essa bolsinha safada, não cabe nada. Cabe minha carteira e a chave. Que é a chave da casa da minha mãe, inclusive. Mas eu achei tão charmosinha, comprei no AliExpress. Comprei no AliExpress, enfim, gostei pra isso, entendeu? Pra você colocar uma chave e a carteira, se a sua carteira foi tipo um porto de cartão que nem o meu. Se não, você só enfia os cartões e a chave, é isso, entendeu? Mas enfim. Como eu não ia levar nada e eu queria levar pouca coisa justamente porque ia trazer os gatos e as comidas dele e a areia, enfim, todas essas coisas. Eu quis com as minhas as minhas coisas possíveis. Também tô sem corrente, todas essas coisas porque, né, colocar na caixinha de transporte às vezes pode ser complexo, mas não foi. Mas eu já fui preparada pro pior, entendeu? Então, eu não coloquei nada. E, ó, abracei os gatos, tudo bonitinho, abracei, beijei bastante, contava até aqui, inclusive. E, ó, emolentão é uma coisa que não estraga, né? Então, pra lidar com os gatos assim em casa, é melhor, né, pra... Porque se fosse qualquer outra roupa, puxa fio e aí acabou com a roupa, entendeu? E estou sem... Gente, filiado, né? Só fui almoçar na casa da minha mãe, trouxe pra aqui pra casa, depois o pessoal, minha família ficou aqui também em casa, a gente jantou todo mundo junto e foi isso. Look de sexta-feira santa. Mais um dia, mais um look, hoje eu não estou animada, desculpa aí, galera. Tô indo ver meu gatinho, que está internado, então... Não tô muito feliz, tô gravando aqui mesmo pra complicar a Bela, né? Pra continuar. domingo de Páscoa, vou passar lá, ver ele, fazer os exames com ele, e lá vou pra minha mãe e rezar pra que ele tenha alta agora, ou pelo menos mais tarde. Este é o look. Lookinho de domingo de Páscoa. domingo de Páscoa é pra sair, só peguei uma calça que eu não tinha que passar, então é uma calça jeans, essa calça jeans é da C&A, é uma slouch, camiseta também da C&A, rosa com vinho, coloquei um cintinho vinho daquele lugar que eu não comento onde que é. Esse tênis aqui, ele parece da Adidas, mas não é. Ele é lá da minha morena, esse vermelho com vinho. Então, tô usando tudo vermelho com vinho. Acho que dá pra deixar até dobrar um pouquinho mais a barra, vou dobrar depois. Tudo da C&A, gente, calça da C&A, blusa da C&A, bolsa da C&A também, vinho. E esse blazer super antigo, super, super, super antigo da Forever. Ele é bem antigo, o irmãozinho dele foi até embora, porque era o que eu mais usava, o azul marinho. O vinho eu não usava tanto, então ele tá inteiro ainda. E é isso, gente. Desculpa aí a falta de animação, espero que vocês entendam. Ai, nem coloquei colar, nem nada. Espero que vocês entendam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da Semana de Looks, deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal se você é novo por aqui, e até o próximo vídeo. Espero que mais animado. tchau.